Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora briga e cada dia briga mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grandir e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora briga e cada dia briga mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande. E Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Um certo dia, Jesus estava com seus discípulos e disse assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. E mesmo assim, vocês sabem para onde vou e conhecem o caminho. E Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus afirma diante dos seus discípulos que Ele é o caminho que leva à vida eterna. Ele estava indo preparar um lugar, um lugar perfeito para que cada um de nós possamos morar um dia. Mas é necessário que você reconheça que Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém consegue chegar a Deus, se não for através de Jesus, dito por Ele mesmo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida eterna. Essa vida aqui, meu querido, vai passar muito rápido. A gente lembra, nos nossos 15 anos, lembra com 20, quando a gente vê, a vida já passou. Já estamos com algumas doenças, já estamos numa idade mais avançada. Porque o tempo passa, o tempo passa muito rápido. Agora existe a eternidade. Porque morrer, um dia nós vamos partir dessa vida, ou através de uma doença, ou através da volta de Jesus. Um dia estaremos diante do Pai, para prestar conta do que fizemos aqui nessa terra. Então é necessário, que hoje, essa é a oportunidade, que hoje você entregue a sua vida a Jesus. Que hoje você fale, Senhor, eu preciso de Ti. Eu Te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso que o Senhor venha transformar a minha vida. Venha morar em meu coração. E quando você entrega a sua vida a Ele. Quando você convida Jesus a morar em seu coração. Tudo novo que se faz. A Bíblia diz que somos transformados por Jesus. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica. Ele nos lava de todo o pecado. Então você pode dizer, ah, mas eu já cometi erros terríveis. Mas Deus te perdoa. Jesus derramou o Seu sangue na cruz. Para remissão, para purificação dos nossos pecados. E é necessário que você entregue a sua vida a Ele. E assim eu te convido para orar conosco nesse momento. Eu vou pedir para que você leve o seu pensamento a Deus. Que você coloque a mão no seu coração. Ou apenas esteja pensando em Jesus agora. E vou pedir para que estejamos orando juntos. Nos acompanhe. Senhor Deus, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu te peço, Senhor. Lava o meu coração do pecado. Senhor, me perdoa. Por tudo que eu pensei, que eu falei, ou que eu fiz. Que desagradou a sua vontade. Venha morar em minha vida. Me transformar. Que eu possa ser uma nova criatura. Eu convido Jesus a vir morar em meu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Me faça uma nova criatura. Lude os meus pensamentos. Me ajude nesse caminhar. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo o céu do pó, com tudo que há em mim, confessa. O céu do pó, com tudo que há em mim. Que céus e terra passaram. Mas eu pelo nome é o teu amor. Todo o joelho dobrará. Palme de teu nome. Teu santo nome, Jesus, todo ser confessado, relado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo tão contigo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo gelho dobrará, além de Teu nome, Teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Puscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Esse versículo está nos avisando que o tempo de buscar ao Senhor tem um prazo determinado. Hoje nós estamos no que conhecemos e chamamos como o tempo da graça. A graça de Deus tem se manifestado, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu cuidado para conosco, dia após dia. A Bíblia nos ensina que todos nós nascemos pecadores. Está na nossa natureza, nós nascemos carnais e pecadores. E a Bíblia nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora pense comigo, se Deus é bom e por eu ser pecador, eu estou separado da presença de Deus que é bom, isso significa que eu estou e também que eu sou mal. De acordo com o padrão de Deus, que nós não conseguimos alcançar, as melhores obras de justiça, de bondade que nós venhamos a praticar, nunca serão justificáveis para a salvação diante de Deus. Por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, por isso precisamos do perdão de Jesus em nossas vidas, por isso precisamos assumir um compromisso público com Jesus, recebendo-o em nossos corações como nosso Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque depois que a gente partir desta vida para a eternidade, por meio da morte ou por meio da volta do Senhor Jesus, não teremos mais tempo para arrependimento, não teremos mais tempo para conversão de pecadores, não teremos mais tempo para mudança. Porque entraremos em juízo. A Bíblia diz que aos homens está ordenado que morram uma só vez. Não vai chover, Lucas. Não existe, de acordo com a Bíblia, uma segunda chance. Aos homens está ordenado que morram uma só vez. Vindo depois da morte o juízo. A Bíblia também nos ensina que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo. Quer que seja bom, quer que seja bom, quer que seja mal. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos ou escuros do nosso coração, serão colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus. Você está preparado para o grande julgamento de Deus? Todos nós estamos caminhando para esse lugar, para esse momento, para o grande acerto de contas com o Senhor. Olha, e só tem uma maneira de chegarmos no julgamento de Deus e sermos considerados justificados e salvos. É se nos arrependermos dos nossos pecados. É se assumirmos um compromisso público com Jesus, recebendo-o em nossas vidas como nosso Senhor e Salvador Pessoal. É por isso que estamos aqui falando para você sobre esse Deus, cuja mão não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E mais, ele fará. Pai, eu queria tanto ver, o meu Senhor vencer, vindo me encontrar. Eu não posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens E em meio a lágrimas sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora posso ver Contemplar Maravilha! Contemplar em mim Por isso eu canto glória 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 Ai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir, o encontro triunfar. Rever, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Vai, xixi. E agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto em si naquela cruz. Voltará, voltará, enfim, por isso eu canto glória, 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 ao autor da minha fé. Glória, glória, ao autor da minha fé. Glória, ao Senhor, glória, ao Senhor, glória, ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória, ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, ao Senhor, o autor da minha fé. Amém.